Música Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Como viver esse evangelho no dia de hoje? Se permanecerdes na minha palavra Permanecer é um verbo que indica estabilidade Constância e não mera passagem Então, permanecer na palavra de Jesus Significa valorizá-la, guardá-la no coração Para isso, poderia escrever uma frase do evangelho de dia Como protetor de tela no celular Ou num fragmento de papel O importante é lembrar da palavra ao longo do dia Para vivê-la com o tempo Isso mudará a sua vida Música 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 Música